Sábado dia oito, oito da noite, o amor estará no ar. Venha dar e receber muito amor em uma viagem emocionante. Dia dos namorados, show de flashback. Apresentação, VJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. Tijuca, casa da Vila da Feira, Rua do Aquilobo 195, a noite mais apaixonante do ano, com muito amor e saudade. Astros e Estrelas, nos telões, revivendo anos 70. 80 90 5 horas de pura emoção e alegria, com os embalos de todos os tempos. Aniversariante do mês de junho, entrada franca com direito a acompanhante. Inscrições abertas, sujeitas a sorteio. Ligue ou WhatsApp 995098497. Ingressos antecipados já à venda, todos com direito a lugar em mesa. 600 lugares distribuídos por ordem de chegada. Super desconto de 33% para grupos com 5 ou mais pessoas. A R$ 30,00 a unidade, individual a R$ 35,00 na secretaria do clube. Ou, sem sair de casa, ingresso direto. Transferência bancária, Bradesco ou Itaú. Mais informações, WhatsApp 995098497. Se preferir, pague com cartões de crédito ou débito. Classificação, 18 anos. Feito especialmente para você conhecer aquela pessoa especial ou viver intensamente uma noite de muito amor. Show de flashback, dia dos namorados, Good Times ao vivo. Ambiente climatizado com conforto e segurança. Sábado, dia 8, 8 da noite.